Boa tarde galera que assiste o nosso canal, estamos aqui com mais um tutorial dessa vez do K10 2016, ele está com um defeito que é muito simples mas que se ele estiver acontecendo com vocês, vocês vão estar sofrendo bastante que é após a troca da frontal, alguém trocou essa frontal aqui para o nosso cliente e o que acontece, ele fica conectando e desconectando o fone de ouvido não funciona o microfone aqui de baixo e é um defeito que é muito simples de resolver vou mostrar para vocês aqui o que acontece com ele vai tirar aqui, o problema está aqui, todo mundo pode às vezes trocar o microfone por causa disso e o problema está aqui embaixo, aqui em cima no auricular, o que vocês vão fazer, está vendo que ele tem duas bolinhas aqui vou tentar focar aqui para vocês conseguirem ver tem duas bolinhas aqui e essas bolinhas elas tem que estar totalmente centralizadas aqui o que a gente faz para centralizar? a gente pega uma dupla face uma dupla face bem pequenininha a gente pega essa fininha aqui e coloca só um pedacinho ali naquele buraquinho e centraliza as bolinhas coloca um pedacinho aqui bem curtinho para poder centralizar essas bolinhas se esse auricular não estiver bem encaixado esse aparelho não vai funcionar o microfone vai ficar conectando e desconectando o fone de ouvido isso é normal de acontecer então você centraliza ele aqui, deixa ele bem firme segura ele aqui um pouquinho e pode fechar sem problema que ele já vai estar funcionando pode colocar ele aqui pode fechar a placa, deixa ela bem justinha aqui bem encaixadinha fecha ele segurando aqui assim para não escapar você não ter problema com isso porque ele já vai voltar a funcionar sem problema nenhum isso acontece muito no K10 após a substituição da frontal se a pessoa que substitui a frontal não tiver conhecimento sobre isso ela vai deixar solto está vendo? o problema é que pode ser resolvido com apenas o encaixe correto do auricular você resolve problemas do fone de ouvido resolve problemas do microfone e é isso aí galera, brigadão